O Ancistrus formoso, conhecido como cascudo cego, é uma espécie que vive apenas na nascente do rio Formoso, ou seja, não existe em nenhum outro local do mundo. Desde 2014, ele é colocado como em iminente estado de extinção. Há 20 anos não se tem notícia dele. Assim, especialistas do Bioparque Pantanal prepararam a expedição, trabalho de suma importância para a conservação da espécie. Os nossos pesquisadores já adquiriram expertise com as reproduções que foram realizadas aqui, inclusive de espécie ameaçada de extinção. Com essa expertise, eles vão conseguir reproduzi-lo e a gente conseguir manter, garantir essa espécie nas presentes e nas futuras gerações. Para ser possível, foi feita a parceria com universidades. Se trata de um mergulho em cavernas, uma procura de um animal em caverna, então precisa de todo um aparato técnico e profissionais capacitados para poder fazer e realizar essa operação. Então, foi feita uma parceria com a UFSCar, com pesquisadores da UFSCar e com a UFPA, para que eles possam vir aqui e nos contribuir com esse trabalho. Com tudo pronto, os pesquisadores seguem para a expedição. Daqui, profissionais do Bioparque Pantanal seguem até a cidade de Bonito, onde já estão os três mergulhadores capacitados, especialistas nesse tipo de ação. Bom, a expedição vai ser na Serra da Badoquena, na nascente do Rio Formoso, né? E consiste basicamente no mergulho numa caverna, né? Onde pesquisadores que têm um curso especializado de mergulho em cavernas vão atrás dessa espécie que não é coletada há 20 anos. Se encontrarmos, eles vão vir para o centro de pesquisa do Bioparque Pantanal, do centro de conservação, e aí nós vamos aplicar os protocolos de reprodução que nós criamos aqui. O pesquisador explica que os cascudos são os mais vulneráveis a ações humanas, como, por exemplo, construções de hidrelétricas. Por isso, há o projeto Cascudos do Brasil, que já possibilitou a reprodução inédita de uma espécie aqui no Bioparque. Nós conseguimos reproduzir uma espécie de forma inédita no mundo, que é um cascudinho viola. É uma espécie que ocorre justamente numa pequena central hidrelétrica, em São Gabriel, né? Ela também está restrita àquela região. E nós conseguimos coletar essas matrizes, trazer para o Bioparque e reproduzir ela. Então, com base nessa reprodução, nós criamos um protocolo que nós vamos aplicar para outras espécies ameaçadas de extinção de todo o Brasil. Além da reprodução, há outras ações, como o banco genético, para garantir a sobrevivência das espécies. Não é simplesmente reproduzir um cascudinho e soltar na natureza. Então, é um trabalho extremamente complexo e refinado por trás dos bastidores, né? Que a gente vai... Estamos caminhando para poder pensar lá na frente, através desse banco genético, né? Repovoar espécies que, eventualmente, possam sumir.